Por detrás dessa porta, um grupo de adolescentes apaixonado por inventar. Somos heróis, somos artistas, aqui elego da justiça. Os alunos são da equipe de robótica do SESI Planalto em Goiânia. E toda essa empolgação tem um motivo. Eles foram classificados para representar o Brasil, junto com outras duas equipes da região sudoeste do país, em um campeonato internacional na Hungria. A viagem foi carimbada depois da competição nacional em Curitiba. Essas imagens mostram os meninos do lego da justiça e a torcida pelos goianos. 3, 2, 1, LEGO! São várias etapas internacionais, mas uma etapa importante é o que vai acontecer na Hungria, é um aberto na Hungria, com crianças que vão participar de 52 países diferentes. A Thais é a caçulinha da equipe, ela está nesse projeto de robótica há um ano, Agora, Thais, a gente viu o robô se movimentando aqui, não é fácil, né? Dá um trabalhão e existe um tema para fazer esse projeto também, né? Bom, o tema dessa temporada é a dinâmica da água, né? Mas, sobre a dificuldade, com cada ideia de cada participante, a gente acaba formando, no caso, cumprindo esses desafios, e consegue cumprir a temporada. Qual que é o primeiro passo? Agora ele vai passar ali e vai virar essa tampa, que é a tampa de um bueiro. Ali ele vai colocar uma pecinha, que no caso é um cano, simboliza como um cano. E ele faz isso tudo por conta do sensor que tem ali? Isso, dos sensores, dos motores. Ali ele está apagando o fogo com o bueiro, e aqui ele vai aguar uma planta. Essa é a segunda vez que Vitor vai representar o país em um campeonato internacional. Ano passado, o SESI Planalto ficou entre os 20 melhores trabalhos de todo o mundo nos Estados Unidos. Foi uma experiência sensacional, assim, porque a gente aprende uma série de culturas diferentes. E um outro projeto apresentado pelos alunos é esse bebedouro aqui, que é o bebedouro higiênico. Explica pra gente o que ele tem de diferente dos outros, qual que foi a preocupação de vocês. Então, a gente identificou que, quando a pessoa está bebendo água no bebedouro, aquela água que ela não bebe, ela pode voltar e bater no bico. E com isso, a gente foi buscar, a gente buscou em estudos, artigos, e a gente viu que pode causar doenças. Essa água que volta e bate no bico pode causar doenças e transmitir para as outras pessoas. E para resolver esse problema, a gente criou o bebedouro higiênico, que é o bebedouro que tem um bico, com uma chapa de latão, com cão. E essa chapa, ela tem um furo. Então, quando a pessoa está bebendo água, essa água passa por esse furo, se a água voltar da boca da pessoa, ela vai bater na chapa de latão e vai para o rauling. A Adelaide, que é psicóloga, e uma das técnicas do grupo, explica que tanto trabalho vai além da robótica. É um projeto para a vida, né? A gente trabalha com todas as habilidades dos meninos, a gente incentiva os meninos a se superarem o tempo inteiro. E a timidez é um dos aspectos que a gente trabalha. Eles fazem muita explicação, eles estudam muito, então é uma habilidade que eles melhoram muito. A competição na Hungria será entre os dias 16 e 19 de maio. Por aqui, são dados os últimos ajustes. E se depender da animação desses jovens talentos, o Brasil tem tudo para fazer bonito e trazer mais um troféu para a coleção. Legenda Adriana Zanotto